Legendas por TIAGO ANDERSON Bom dia bom dia boa tarde boa noite espero que esteja tudo bem com vocês Vou fazer aqui para mais uma gameplay aqui do Braga vai ser da frente de Braga Vai ser fácil mas a gente vai conseguir Está funcionado Vamos fazer Agora vamos que é barato Assim está melhor Assim está melhor Luz apagada não está com nada Agora vamos queimar Esqueçam deixar um likezinho É queimar É queimar Agora vamos fazer a história É queimar A espéta A espéta A espéta A espéta A espéta A espéta É É esse É esse É esse É esse É esse Onde é quei a despesa é este? Jadi Eu não quis Eu acho que gostei da despesa Acho que gostei da despesa Boa Bó Não poderia ir Se não искlar é daqui ou não Não dá para frente Amém Injeito, era injeito mano. Não foi, não foi. Deve estar a balar injeitinho. Esse, passa para o gás. Esse. Esse. Aaaaaah. Vai fazer ali a cuequinha. É fácil fazer. É fácil fazer. Mete escovarias. Mete escovarias. Mete que eu vou de 50. Aaaaaah. Aaaaaah. Deixa eu sair. Deixa eu sair. Deixa eu sair da vó. Aaaaaah. Aaaaaah. Uma vó de primeira, pá. Que passo tão lindo, pá. Desproviçado, pá. É o que eu digo. O único não marca mais. Aaaaaah. Aaaaaah. Já vi mais os postes. Tudo. Só está. Sem ir na capaña. Aaaaaah. Está fácil. Está fácil. Estamos a ganhar, mas não está fácil. Um jogo está perigoso. Um jogo está perigoso. Um jogo está muito perigoso. Isso. Aaaaaah. Nossa, eu quero essas. Sai daqui, pá. Pá! Chegaste malucos! Houve um golo aos 2 minutos! Se bem caso não marco mais nenhum! Já não era a primeira vez! Vamos tocar aqui! Pois! Não se pode fazer bem depois! Temos que rebolçar esta equipa de Boano! Boano! É um suficiental... É um suficiental! Isso é um tiro para a missão! Isso vai ser perigoso? Ai... Este gajo é um perigo... Este gajo é um perigo... Anou na peçainha! Anou na peçainha... Anda! E a parte! Mas das partes! Como é que sei? Bado! 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 E a parte do Holandes! Como é que sei? E a ventana a assaltar nós. Tão a assaltar nós. O que eu vos digo? É o que eu vos digo É o que eu vos digo Jogos são perigosos por mal graças Jogos são muito perigosos Eles empatam em algo suficiente para o que é em segundo É para brincadeiras Que pesada Mano Ah... Que... Isso é um papo que não é isso Mano... 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 Ah... Vamos a ver Ah... Eu vou ficar saindo de lado É... Estou de lado... Não é... É... Eu acho que estou dormindo... É... É... Será que eu vou para parar? Ah... Niquece... Tá fácil... Mas... Tá fácil... É assim... Gente... Niquece... Jogo sofrido... Jogo sofrido... Ah... Ih... Jesus... Eu... Atapalharam-os ele... É meu... Não, apapalharam-se a ver, este número 4 ali já venho Ah, ganhamos 1-0 Azuis, uma rasca Não interessa, ganha a ganhar Azar 1-0 Logo ao primeiro minuto não marcar mais Estamos em segundo Primeiro Porto 61-60-50-49 Está aqui um campeonato arranhido O que vocês dizem? É um parado arranhido, deixa agora O jogo a seguir vai ser, eu vou deixar uma livre Vamos ver se está certo Bem, vamos ficar para o próximo jogo com investir a taça UEFA no quarto final na segunda liga perdemos 3-0 em casa de uma chesta Vamos ver se a gente consegue ganhar 3-0 na maior casa Dovidos demais Nunca se sabe Um beijinho de abraço Fui Um beijinho de abraço Seja Liga de abraço Vai mesmo com a chão Seja Liga de abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho